Olá pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como você virar testador beta de qualquer aplicativo aí na Play Store sem aparecer aquela opção de testador beta Ou se tiver aparecendo aquela opção lá que você já excedeu o limite e você pode tentar em alguns dias Isso demora bastante e basicamente pessoal você quer ser testador beta agora mesmo Então tem uma solução bem imediata para você e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com a opção beta ativado aqui no WhatsApp ou em qualquer aplicativo que você quiser, beleza? Antes de tudo, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal caso você não for inscrito e também ativa o sininho das notificações em todas Tá ativado em todas? Vamos lá! Bom, você vai voltar aqui na sua Play Store e você vai digitar pelo seguinte aplicativo, beta Apenas beta e você vai procurar esse aplicativo aqui do ícone azul e simplesmente você vai instalar Ele não é um aplicativo que você abre, configura e tal É um aplicativo que gerencia todos os apps da Play Store para ser beta ou não Então basicamente você instalou esse aplicativo Então o que você vai fazer? Basicamente você vai voltar no aplicativo que você quer ser beta Vamos supor o WhatsApp mesmo, porque muita gente quer ter o WhatsApp beta para ter o modo escuro Então realmente vale a pena Você vai entrar no aplicativo que você quer ser beta Clica aqui nos três pontinhos, compartilhar Clica em compartilhar e vai procurar o aplicativo que você tinha acabado de instalar, que é o beta Então vamos procurar aqui para ver se nós achamos Esse aqui pessoal, o penúltimo Você clica em cima dele, automaticamente vai abrir aqui uma opção para você entrar, beleza? Vamos estar entrando aqui com a nossa conta Não se preocupe, é totalmente com a conta aqui da Play Store Vamos lá! Então pessoal, carregou aqui Depois de ter carregado, na maioria das vezes funciona, beleza? Mas no meu caso aqui não funcionou Agradecemos seu interesse em testar o aplicativo WhatsApp Message Mas no programa de parceria de teste, o WhatsApp atingiu o limite de participantes Mas não se preocupem, calma pessoal Se aparecer no seu, eu vou te dar a segunda alternativa que você deve seguir agora mesmo Você vai entrar no navegador do seu celular, beleza? E digitar esse seguinte site APK Miho, beleza? APK Miho, esse é o melhor site onde você baixa aplicativos da Play Store É os mesmos aplicativos, beleza? Vamos lá! Você abriu o site do APK Miho, você vai digitar aqui o aplicativo que você quer ser testador beta Vamos supor o WhatsApp O WhatsApp é só o WhatsApp mesmo Que já vai aparecer o WhatsApp E aqui já vai aparecer os aplicativos aqui do WhatsApp beta E como vocês podem estar notando, no final aparece aí beta, tá pessoal? Totalmente disponível Você pode estar vendo que tem todas as versões aqui 100% atualizado E você pode estar clicando aqui em baixar Quando você clica em baixar, você vai redirecionar para outra página E você vai descer até aqui embaixo na opção de variante Onde que vai vir aqui a versão, beleza? Clica aqui, automaticamente quando você clicar Vai descer até aqui embaixo e procurar essa opção aqui, ó Download APK Quando você clicar em download APK Já vai estar começando a fazer o download aí na tela do seu celular Android E simplesmente você já vai ser um testador beta aí do WhatsApp Ou de qualquer rede social que você quiser Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Qualquer aplicativo você pode vir aqui no site Caso aquela primeira opção não der certo para você, beleza? É isso pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de compartilhar É muito útil para todos nós Até a próxima Falou!